O primeiro deles, e o senador Arruda até tocou, é o acaso do endividamento. Mas eu nem falo do endividamento em geral, eu falo especificamente do endividamento das famílias brasileiras. Hoje as famílias brasileiras estão endividadas, por cem meses algumas. E o grave é que sem esse endividamento a economia não cresce, porque nós crescemos vendendo produtos para uma população que não tem renda suficiente para comprar. E a única forma é postergar o pagamento através do empréstimo bancário. Esse endividamento é o risco do que aí fora se tem chamado de bolhas, que explodiram nos Estados Unidos no setor imobiliário. E aqui pode explodir no setor dos bens de consumo. É preciso estar alerta ao grau de endividamento das famílias. Mas não só esse. É preciso estar alerta também ao grau de endividamento das empresas brasileiras. E aí há dois tipos de endividamentos. Os endividamentos positivos para investir, que é ameaçador, mas é positivo, é um risco necessário. Mas tem outro, é o endividamento para pegar dinheiro lá fora e especular aqui dentro na taxa de juros alta. Esse é uma ameaça estrutural. A outra é a taxa de juros. Mas não sejamos simplistas, como alguns são, de que diz a taxa de juros está alta, vamos baixar a taxa de juros para evitar esse problema. Há uma relação estrutural que define a taxa de juros. A taxa de juros não é fruto apenas da vontade do Banco Central ou do dono dos bancos, ou do governo que é dono do Banco do Brasil. Não, a taxa de juros tem a ver com o excesso de endividamento. A taxa de juros tem a ver com o consumo elevado nosso, que exige endividamento e que sobe a taxa de juros. Não tem jeito de baixar a taxa de juros quando todo mundo está querendo pegar dinheiro emprestado, como está hoje o povo brasileiro. Esse é um ponto perigoso. E a taxa de juros também é relacionada com outro aspecto que precisa acender uma luz amarela, quase vermelha, que são os gastos públicos. E os gastos públicos têm que ser analisados de dois tipos. Tem o gasto público para investimento, que traz vantagens, agora tem o gasto público para custeio, que traz vantagens apenas imediata, dinamizando a demanda. Os gastos em investimento, portos, estradas, escolas, universidades, hospitais, esses gastos de investimento, eles trazem benefícios permanentes. Mas o custeio traz benefícios apenas momentâneos, conjunturais. Parte da boa situação da economia brasileira hoje se deve aos gastos públicos, mas são benefícios conjunturais. Nós temos que analisar...